Música Azul Veículos tem 3 lojas, 2 em Campinas, 1 em Paulínia, são mais de 300 ofertas no estoque. O que você vai conferir aqui é um pouquinho do que você tem, né Rubens? Exatamente, você que está no conforto da tua casa, pega o telefone agora, liga 2512 4950, fica atento porque são mais de 300 carros e apenas uma amostra. Certo, vamos começar com Zafira? Olha que bacana, é uma Zafira Elite, ano 2005, automática, muito nova, muito linda, sabe por quanto? Quanto? Tabela dela, 30 mil e 900 reais, preço Azul Veículos, 26 mil e 900 reais e também dá para financiar com uma parcela pequenininha, liga aqui agora. Legal, isso, ligue e acesse também, clicar seminovos.com.br, azulveículos.com.br, está novo esse Uno, hein Rubens? Lindo demais, é o Uno Vivace, ano 2012, de procedência a melhor possível, por 22.990 reais e para financiar a pequena entrada, 48% de 531 reais. Perfeito, telefone e endereço dessa loja. É muito fácil, estamos na rua 1º de Março, número 85, no bairro Guanabara, o telefone é muito simples, 19-25-12-4950. Lembrando, aqui tem consignação com confiança, hein, quer vender o seu carro? Azul Veículos. O CCC está cada vez mais forte, consignação, confiança, traga hoje mesmo o seu carro, tudo muito rápido, tudo muito simples, super contrato, vamos vender o seu carro e pagar você no mesmo dia. Tudo azul. Você é muito mais feliz, venha. Momento de ofertas Azul Veículos, e o estoque é tão grande que fica mais fácil encontrar aquele carro que o cliente procura, Rubens. Com certeza, são mais de 300 carros aí no nosso site azulveículos.com.br e em uma de nossas três lojas você vai encontrar carro de qualidade. Vamos falar de um carro praticamente zero, vai. Lindo demais esse carro, é um Ford Ka vermelho, lindo, a mulherada adora, os homens também gostam, mas a mulherada gosta muito mais. Olha só que bacana, um Ford Ka 2013, esse carro tem ar-condicionado, direção hidráulica, trava elétrica e vidro elétrico. Sabe por quanto é esse carro? Quanto? R$ 22.990,00. Zero quilômetro é R$ 30.000,00. Preço Azul Veículos, R$ 22.990,00. Para financiar a pequena entrada com a editor de parceria de 5,6,7. Só que tem um pequeno detalhe, a quilometragem, só 6 mil quilômetros rodados, meu amigo, mas vai vender muito rápido. Zero, zero. Acesse clicarseminovos.com.br. Agora vamos falar de um carrão elegante, charmoso, bonito, tá aqui, hein? Top de linha. Para mostrar para você que está aí na sua casa, que nós temos carros de todos os modelos. Civic LXS ano 2013, sabe quanto? Quanto? R$ 54.900,00. E não é só isso, a melhor qualidade. Compre esse carro que você vai ficar feliz da vida. Certo. Vamos passar o telefone e endereço dessa loja? Vamos sim, estamos na Rua 1º de Março, número 85, no bairro Guanabara. O telefone é muito fácil, é 2512-4950. Certo. Lembrando que tem Azul Veículos também na Moraes Salles, em Campinas e loja em Pauline. Estou aqui enorme esperando por você, tudo é azul, né? Vou ser muito mais feliz. Venha. Momento de ofertas relâmpago aqui na Azul Veículos, mas não é só o preço, não. Tem que garantir qualidade, né, Rubens? A qualidade é fundamental na Azul Veículos, é algo que nós não abrimos mão. Por isso vem na loja, compra um carro aqui, eu tenho certeza que você vai comprar um carro com segurança. Ótimo. Um exemplo está aqui, o Fiesta. Legal demais esse carro, né? É um Fiesta Hatch, ano 2011, já é flex. Esse carro está muito novo, de boa procedência, o preço dele está campeão. R$ 22.490,00, para financiar a pequena entrada com R$ 48,00, parcial de R$ 479,00. Pequena entrada sempre facilitada, pode ser o seu carro, a sua moto, ou então parcelada no cartão de crédito. Agora é Classic? Classic Life, ano 2009, também muito novo, de boa procedência, por apenas R$ 18.900,00, para financiar a pequena entrada com R$ 48,00, parcial de R$ 419,00. Acesse clicarseminovos.com.br, azulveículos.com.br, você vai encontrar esse ponto. Bom demais esse carro, é um ponto atrativo, 1.4 2012, com apenas 31 mil quilômetros, completíssimo por R$ 31.800,00. E para financiar a pequena entrada com R$ 48,00, parcial de R$ 649,00. Bom demais, são três lojas, agora nós estamos aqui em Paulínia. O telefone é muito fácil, 3517-5600, Avenida José Paulino, R$ 3.455,00, em Paulínia. Tudo azul. Vou ser muito mais feliz, venha. Quer vender o seu carro? Azul Veículos tem consignação com confiança. Quer comprar muito barato? Vamos conferir ofertas agora, né, Rubens? Vamos falar desse Fiestinha? Bonito, hein? Bacana demais esse carro, olha só esse Fiesta. É um Fiesta 2007, carro está muito novo, sedanzinho, vidro, travas elétricas, sabe quanto? Quanto? Por apenas, está muito barato esse carro, gente. Manda para a gente, presta atenção. Por apenas R$ 18.900,00 e para financiar, pequena entrada com R$ 48,00, parcial de R$ 4,49,00. Agora para arrebentar a boca do balão, esse vai vender loguinho. Faz toda a diferença, né? Uno Mille, ano 2008, flex, sabe por quanto? Quanto? R$ 11.900,00, para financiar você vai se surpreender. Pequena entrada com R$ 48,00, parcial de R$ 2,99,00. Parcialinha de R$ 2,99, pequena entrada super facilitada para você. E ainda o C3. Bacana demais o carro, o C3 GLX 1.4 Flex, ano 2007, por R$ 16.800,00. Para financiar, pequena entrada com R$ 48,00, parcial de R$ 3,99,00. Acesse clicarseminovos.com.br, azulveículos.com.br. Duas lojas em Campinas e agora nós estamos aqui em Paulínia. Em Paulínia, Avenida José Paulino, 3455, o telefone é muito fácil, 3517-5600. Sempre, tudo azul, né? Você é muito mais feliz. Venha. Tchau. 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 Tchau.